estou aqui com o iphone 4s um aparelho que tem um belo acabamento e vamos testar um pouco a performance dele no ios 7.1 o iphone está com o joybreaker e após eu mostrar um vídeo anterior como fazer com que ele fique com desempenho bem otimizado é bem rápido né vou mostrar que a performance dele em alguns jogos e emuladores aqui com um lado do psp né o e e e e e e e e Tchau, tchau. 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 Fechando aqui o Mega Man X. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vou pôr minha cabeça fora do gutter por um minuto e fazer um pouco de fome na minha cabeça. Vá dormir. O que você vai fazer? Vou descer no seu ofício amanhã e começar a sortar essa massa. Ei, watch it, Jerry Curl! Vou pôr meu computador. Vou pôr minha cabeça e eu vou pôr meu computador. Vou pôr meu computador. Muito incrível, né? Aparelho com 512 MB. Pode botar aí o Multiplast 2 jogos. No GTA, eu vou botar a cor roda. O iPhone é fraco. Assim. 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 Seja. Seja. The Castle of Illusion was Miserable's twisted playground of trickery and peril. Nothing there was as it seemed. Rode muito bem o jogo. Aqui já reflexou por causa da memória. Também. Testando aqui outros emuladores. Super Nintendo rodando bem. Estou dando emulador bem do Super Nintendo. Nintendo 64. Testando aqui. 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 Teste. 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 Esttan aqui. Mesmo fazendo várias tarefas aqui ele nunca trava. Tem muitos testes. Funciona tudo muito rápido. Tem muitos testes. Está aí mostrando o desempenho do iPhone 4S agora em 2016 atualizado. Como pode ver aqui pela página. Desempenho ainda bem aceitável. Desempenho.